Chico, Chico, amorzinho, dói, seu dedo, você tem um dente que dói, não pode, ai, seu puto, tudo bem, se eu tava querendo dormir, se puder sair do travesseiro, só se, obrigada, tá ótimo, tá bom aqui, isso, é, se puder tirar os furicos da minha orelha, fica melhor, obrigada, beijo, como tratar bem a sua equipe, como tratar bem a sua equipe e garantir que você vai ficar linda até o final da novela, porque agora vão ter que caprichar, eita lá, eita, calma gente, eita, eita, pera que tem uma equipe toda pra alimentar, Jesus, a caixinha da Mundo Lolita de novo, e eu já amei esse top, deixa eu ver o que é isso, a camisa de melancia, esse vestido, eu adoro o decote assim que amarra no pescoço, não dá pra ver direito, ele tem duas fendas, veio esse que é uma graça, olha que, olha isso, que fofo isso, é muito de sereia, é muito de jasminha, olha isso aqui, o bilhetinho delas, meninas, obrigada, eu amo quando chega a caixa de vocês, porque eu sempre gosto.